Mas eu gostei da voce. Boa meme, né? Sem microfone não dá. Mas eu não gosto de gente gritar lona, né? Você não entende de sexo, você não entende de nada. Você não entende de anjo, você não entende de fada. Quer que você quer, quer que você quer comigo. Você adora crescer, meu amigo. Você não entende de sonho, você não entende de barra. A vida do caré. Você não entende de rindo, você não entende de barra. Quer que você quer, quer que você quer comigo. Você adora crescer, meu amigo. Tua vida tá mal, teus amigos subiram. Você não tá no jornal, o que quer dizer é mentira. Quer que você quer, quer que você quer comigo. Você adora crescer, meu amigo. Vê se chega pra lá, com esse olhar de caminho. Você adora crescer, meu amigo. Vê se chega pra lá, com esse olhar de caminho. Vê se chega pra lá, com esse olhar de caminho. Vê se chega pra lá, com esse olhar de caminho. Você adora crescer, meu amigo. Vê se chega pra lá, com esse olhar de caminho. Você agora quer ser, melhor o amor